E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje vamos dar continuidade ao nosso Top 100 Eu vou falar dos jogos da posição 70 até a posição 61 E lembrando que tem os vídeos das outras posições aí, eu comecei lá no 100 Então já tem 3 vídeos aí no ar pra você dar uma olhada e ver como é que eu tô balizando os meus jogos E pra começar a lista de hoje, na 70ª posição, Blood Rage Blood Rage é um jogo que é muito injustiçado no Brasil E eu não tiro razão da galera que não gosta dele Porque no Brasil ele não foi lançado com as expansões pra 5 jogadores e nem a expansão dos deuses Você tem que comprá-las por fora Como eu joguei a cópia gringa do Kickstarter, ela já veio com o kit jogador e já veio com a expansão dos deuses E eu jogo com isso aí desde o início Ele foi vendido no Brasil como um jogo de até 4 jogadores, mas na verdade ele é um jogo pra 5 Então se você não tiver a expansão pra 5 jogadores, você não vai ter uma experiência bacana E sem contar que a expansão dos deuses te força a vencer os territórios pra você poder ganhar um bônus maneiríssimo O que no jogo normal não tem Aí cara, você acaba abrindo mão de vencer Muita gente fala que o Blood Rage é o jogo que quem perde ganha Que se o cara morre e vai pro Valhalla você ganha ponto de vitória depois E realmente, em 4 pessoas sem os objetivos dos deuses ele vira um jogo desse Mas quando você joga com os deuses e o 5 jogador o jogo muda completamente E é um jogo que eu gosto por causa disso Eu acho muito bacana o esquema das eras O draft evolutivo Você tem que saber muito bem selecionar a carta correta Pra aquele seu momento no jogo O que você vai fazer? Você vai reforçar suas tropas Vai invadir, vai ter combate Vai pegar a carta de combate É muito bacana esse controle Mas infelizmente no Brasil ele foi meio injustiçado de maneira correta Então não foi injustiçado Não foi injustiçado A galera realmente tem razão de falar que ele é um jogo ruim Mas ele não é quando é jogado da maneira correta ali com 5 jogadores Na 69ª posição This War of Mine Um dos jogos mais imersivos que eu joguei na minha vida Uma ótima experiência cooperativa E com uma carga de história, de narrativa dele bem pesada Pra quem não sabe, This War of Mine Ele é uma adaptação de um jogo de videogame Que fala sobre seres humanos comuns que nem nós Trabalhadores, donos de lojas, empresários Dentro de uma guerra Aconteceu uma guerra, sua cidade foi cercada Isso lembra muito as guerras nos Balcães Na década de 90, Sarajevo A grande parte da Croácia ali Rolou esses problemas Croácia O Eduardo Felipe que vai saber essas paradas Que ele é professor de história Mas toda aquela meiuca ali dos Balcães O couro comeu Então ele retrata muito isso O cara sai pra trabalhar e quando volta não volta pra casa Porque a cidade tá sitiada Bombardeio, gente morrendo, destruindo casa e tal E você tem que sobreviver a isso E o This War of Mine simula isso de uma maneira sensacional Todas as partidas que eu já joguei Já joguei com grupos diferentes Joguei na Fiel Já joguei com o Zombie E com o Lucas E todas as partidas que a gente jogou Cara, em nenhuma delas a gente terminou de boa A gente acabou de jogar e foi fazer uma outra coisa e tal A gente sempre acaba ali com aquele cansaço Pô, o jogo foi pesado Foi tenso Enfim, ele consegue retratar muito bem Esse período histórico dentro de um jogo de tabuleiro Na 68ª colocação Galaxy Defenders Um dos meus cooperativos preferidos Eu gosto muito do esquema dele de evolução de personagens De como você encaixa as armas e tal E aquilo que eu já falo em todos os reviews que eu fiz dele O tempo que eu falei dele em algum do meu top 10 de cooperativo e tal É um jogo que tem uma inteligência artificial muito maneira Então foi o primeiro jogo que eu joguei Onde a AI do jogo era realmente inteligente Não era só o bicho andar e bater Cada bicho tem a característica diferente Tem bicho que dá tiro Então a ação dele vai ser se afastar e atirar Tem bicho que dá porrada de close combat Então a ação dele vai ser se aproximar e atacar E isso deixa o jogo bem dinâmico Para um jogo cooperativo, né? Você sempre tem que ficar ligado em o que os bichos vão fazer Para vir para cima de vocês Então o jogo que eu recomendo muito Esse aqui é um jogo cooperativo Com temática de sci-fi É uma ótima opção para a sua coleção Pena que ele não foi lançado no Brasil Só tem na gringa Mas anota aí Galaxy Defender É um baita de jogo cooperativo Na 67ª colocação Food Chain Magnate Está na lista dos jogos mais pesados que eu joguei Para mim é um jogo de pós-graduação Em gestão de negócios e... Como fala? Logística Entrega de produto Para quem não conhece O Food Chain é um jogo onde cada jogador tem um restaurante E você tem que definir O que você vai produzir nesse restaurante Se é hambúrguer, se é pizza E qual tipo de bebida que você vai ter Refrigerante, limonada ou cerveja E você vai fazendo isso Abrindo lojas E fazendo propaganda Para que as pessoas não... A pessoa não tem que querer comprar hambúrguer A pessoa tem que querer comprar o seu hambúrguer Porque hambúrguer todo mundo vende Então o jogo é um puta de um desafio E qual é o bacana dele? Dependendo do número de jogadores Você tem um montante de dinheiro Para aquele jogo Então esse jogo aqui Ele tem 600 dólares Quando acabar os 600 dólares Acaba o jogo Vence quem tiver mais dinheiro Então está todo mundo disputando Em cima daquele lastro de dinheiro Não é um jogo com turnos ou infinito Ele é finito E é em cima daquele dinheiro que você está recolhendo Então ele é um baita de um jogo desafiador É um jogo que está toda hora dando pernada um no outro Porque você está muito focado em administrar Aí você pode esquecer alguma coisa O outro jogador faz uma propaganda na sua área Te dá uma pernada E rouba teus clientes Você tem várias maneiras de apresentar o seu produto Pode ser por aviãozinho Que vai fazer um bannerzinho Da sua hamburgueria, da sua pizzaria Você vai fazer rádio Falar na rádio do seu restaurante Então é um jogo, cara Que é pesado Eu vejo muita gente falando Ah, eu quero jogar, eu quero jogar Cara, para jogar tem que ter disposição E você vai poder depois falar no final Cara, agora eu formei o caráter Eu joguei um jogo pesado mesmo Ele está entre os 10 jogos mais pesados que eu já joguei Infelizmente, zero pretensão de ser lançado no Brasil A editora dificilmente distribui a licença Para as outras editoras ao redor do mundo lançarem o jogo Não vai Então se você está no Brasil Só comprando cópia grega Na 66ª colocação Etnos Muita gente vem perguntar para mim Se tem jogo para um monte de gente Que seja sério, que não seja party game É o Etnos É um jogo que cabe 6 pessoas E não é um party game É um jogo de controle e influência diária Com um gerenciamento de mão Maneiríssimo Tem no Brasil A conclave trouxe ele E cara, sempre que eu jogo Bota uma gana para jogar É só sucesso Com 4, com 5, com 6 O jogo funciona absurdamente A rejogabilidade dele Vai lá para cima Porque você tem várias cartas diferentes Que você bota Decks de facções diferentes Que você bota para jogar ali Então você não tem como fazer Um combinho pré-definido Porque vai sortear 12 facções Para funcionar Então cada jogo Vai ter um comportamento diferente Na mesa E isso com 6 jogadores Cara Faz o Etnos brilhar Uma ótima opção para você Que tem grupo grande E que não está cansado De jogar party game Family game Antes de continuar a lista Eu queria lembrar Que esse programa É um oferecimento Dos apoiadores do Aftermath No PicPay Se você quiser apoiar o canal Vai no PicPay Procura por Aftermath BG Escolhe qualquer plano E segue a gente Que você já vai estar ajudando Absurdamente E lembrando que todo mês Tem sorteio Para quem é apoiador do canal Em todos os níveis No Instagram do Aftermath Que é Aftermath BG Eu coloco as fotos Dos jogos que vão ser sorteados Naquele mês Na 65ª colocação With War Cara Se você quer um jogo De PicPay Que vai criar treta E inimizade na mesa É o With War Como é que funciona o jogo O jogo são 4 tabuleiros Estou jogando em 4 Onde cada tabuleiro No centro de cada tabuleiro Vai estar ali um mago Você tem que sair da sua base E ir na base de outro mago Pegar um tesouro Deixar na sua base E os outros tem que fazer isso também O primeiro que conseguir Pegar dois tesouros Ou fazer dois pontos Porque se você matar O outro mago Você ganha um ponto Vence a partida E aí meu amigo É um tal de fura-olho Do outro De um lado pro outro E gira a tabuleira E bota a parede de fogo Que o cara não consegue passar Cara Eu já vi situações Eu sou um cara muito de boa Mas eu já vi situações Jogando em Sword De pessoas levantarem da mesa E não querem jogar mais Sacou? Porque o Eswar É aquele jogo Que você acha Que tá tirando onda E quando você é menos esperto Toma ali a rasteira O jogo vira E você perde Cara Então isso aconteceu Várias vezes Pessoas que estavam naquela Agora vou te zoar Agora não sei o que Aí de repente Tomou o revés Ficou puto Levantou Não jogou mais Tirando isso É um ótimo jogo De confronto direto De take that E de pick up E delivery Eu fiz review dele no canal Lá no primeiro ano Do canal Se eu não me engano E é um jogo Que poderia vir pro Brasil Ele é um jogo Da Fantasy Flight Da Fantasy Flight É É um jogo da Fantasy Flight Ele poderia ser traduzido E lançado no Brasil O problema É que são Várias cartas Com texto Então teria um certo trabalho Pra traduzir Ele é um jogo bem antigo A edição dele Se eu não me engano Agora já é a quinta edição dele E tem várias expansões Então pra trazer essas expansões Pro Brasil Traduzindo um monte de cartas Porque as expansões Nada mais são do que Cartas novas de magia Pra você colocar Talvez isso afaste ele Do mercado nacional Mas se você sabe Em inglês É uma ótima opção Tendo a coleção É Se o pessoal joga De boa pra se divertir Tu vai se divertir absurdamente Eu tenho várias histórias Iradas Do Iswar De por exemplo Tem um grande amigo nosso Da galera que joga aqui no Rio Que ele tava roubando O próprio tesouro Ele Isso foi sensacional Ele foi na base de um cara Roubou o tesouro Voltou Deixou o tesouro Aí ele foi na base De outro cara Onde tava o tesouro dele E roubou o próprio tesouro Ao invés de roubar o tesouro Do cara E trazer É muito engraçado Porque se ele pega O próprio tesouro E devolve Ele não ganha Porque tem que pegar O tesouro de outras pessoas Aí foi muito engraçado Ele tava Aí ele foi Ele foi Pegou o tesouro Chegou amarradão Aí pá Botou o tesouro ali Bem agora só falta um tesouro pra mim E tal Aí ele foi Onde o cara já tinha roubado Cara Foi muito sensacional Aí tá todo mundo olhando Assim Olhando pra cara dele Aí ele foi lá Pá Pegou o tesouro Pá Aí ele tá vendo Que ninguém tá fazendo nada com ele Porque ele não fazia motivo Fazia nada com ele Porque ele Eu vou gastar minha carta Com o cara que tá pegando O próprio tesouro Não faz sentido E ele chegou rapidinho Aí ele ganhei Todo mundo ganhou o que cara Tá pegando o próprio tesouro Aí ele Caraca meu tesouro Cara é sensacional Então o Iswar É um jogo Que dependendo da mesa Você vai se divertir bastante E se tiver uma mesa Com alguém muito competitivo No máximo Tu vai ter uma história Bacana pra contar aí Do que não fazia Numa mesa Com pessoas jogando Na 64ª colocação The Castle of Magic King Ludwig É um dos meus style Principalmente preferidos Qual é o nerd Arquiteto Que não quer jogar um jogo Cujo jogo É construir um castelo Óbvio Que eu vou querer e tal Eu não joguei ele com a expansão ainda Mas o básico dele Tá aqui na minha estante Eu gosto muito dele É Tem review dele no canal Ele tá entre os meus jogos preferidos Detail placement Se eu não me engano De leilão também Porque você tem que montar Um mercadinho ali Pra leiloar as peças Enfim Eu gosto muito do jogo Eu gosto de ver O que o jogo me entrega Por mais que você perca Se você conseguir montar Um castelo bonitinho Tu vai ser insatisfeito Você fez uma paradinha bonita Você conseguiu fazer a coisa funcionar Então o Castle of Magic King Ludwig É bem bacana É bem legal Pra quem gosta de ser Ambiente de fantasia medieval Na 63ª colocação Blood Ball Team Manager O Blood Ball jogo de miniatura É o meu preferidão De jogo esportivo Ali de miniatura e tal Porque é muito maneiro Você tem a miniatura de um anão Saindo na porrada Com a miniatura de um orc Com uma bola de futebol americano no meio Isso é sensacional O Team Manager Esse é já um card game E qual é o mais bacana? Todo mundo tem o deck Do clã Então tu tem o deck do anão O cara tem o deck do undead O deck do orc E vocês saem na porrada Pra disputar os campeonatos Que tão rolando Porque na verdade Você é o técnico Então você tem que montar o time Colocar o time pra jogar um campeonato Jogar uma partida E as cartazinhas Que vão acontecendo ali Fazendo o jogo mudar Eventos As regras mudam Você pode fazer falta O juiz pode ver ou não E se ele te ver Ele te expulsa Enfim Blood Ball Team Manager É um jogo Que quando eu comprei Eu joguei bastante Ele É um jogo que eu gosto Absurdamente Mas já deve ter uns dois anos Que eu não boto ele na mesa O que é muito ruim pra mim Talvez pelo fato De eu jogar o eletrônico Eu mato a minha vontade No eletrônico Mas o card game Do Team Manager É bem bacana É bem legal você ser o técnico Do time Você saber montar Contratar os jogadores Pra botar no seu deck Porque ele é um deck building Então você vai pegando Jogadores novos E colocando no seu deck E montando o seu time É bem bacana Bem gostoso de jogar Pra quem curte Fantasia medieval E futebol americano É uma ótima pedida Na 62ª colocação Bang Dice Game Depois de ver esse vídeo Vai no meu Instagram Vai lá nos destaques E procura por ludopatas E veja Eu, Davi Coelho Diogo Braga Jogando Bang Dice Game Cara É sensacional É Porra A gente se divertiu assim Num nível Que eu não me divertia Há muito tempo A gente tava jogando Nós éramos bandidos E o delegado da rodada Era o Renato Da Geeks and Orcs Cara E ele queria ganhar E tal E a gente ganhou Mas o importante Não é saber quem ganhou Não Você tem que ir lá Ver o que a gente fez Pra comemorar A vitória E o Bang Dice Game Tá nessa lista Porque pra mim Ele é melhor do que o card game Porque Quando você morre No Bang Dice Game O jogo já tá acabando E no card game Às vezes você pode ficar Em uns 20 A meia hora 40 minutos Esperando A sua vez de jogar Então Ele é um ótimo Party Game Já tá lançado no Brasil Pela Galápagos Todo em português Ótima opção Pra jogar Com a galera E não ser um jogo Family Game Party Game Muito reto Porque tem o lance Do traidor Só que tem dois tipos De traidores Aí tem o que quer ganhar Sozinho Tem o que quer ganhar Em grupo Você tem que saber Gerenciar isso É bem interessante Pra quem tá começando E antes de falar O último jogo da lista Eu quero falar Dos patrocinadores do canal Que fazem esse conteúdo Acontecer A Stand 42 É uma loja física Na Tijuca E virtual Você pode comprar na virtual E retirar na loja real Sem pagar Nada mais A loja real Fica ali na Conde de Bonfim Com um espaço Maneiríssimo Pra você poder jogar Com ar refrigerado Bebidinhas Comidinhas Super confortável Vale muito a pena Você conhecer Eles também tem uma ludoteca Onde você pode pegar Um jogo Pra jogar lá Com seus amigos De boa Sem estresse E a Turnos Que fornece as camisas Que o Aftermath Usa no evento A bolsa Que a gente sorteia Pros apoiadores do canal Aqui Pra você poder carregar O seu jogo De boa E faz porta-dava De couro Que não estraga Canecas temáticas De jogos de tabuleiro Na descrição do vídeo Tem um link Pra Turnos E Prestante 42 Vai lá dar moral Pra quem dá moral Pro canal E pra terminar A lista de hoje Na 61ª colocação Carcassone O jogo Que introduziu O Dominó Moderna O Carcassone Ele abriu portas Pra uma geração De jogos Que tem essa mecânica De colocação de peças Igual a do jogo Dominó Mas com temáticas Mais diferentes Possíveis Então o Carcassone Ele aparece aqui Pra representar Toda essa coleção Todo esse tipo De jogo Ele é um clássico É um jogo Que você tem Várias expansões E eu recomendo A Torres Que pra mim É uma das expansões Mais interessantes dele E que faz dele ser Um mega sucesso mundial Um baita de um jogo Bacana De ter na coleção Ele tá sempre sendo reprintado Tá há anos Aí no mercado Ou seja É um clássico Um sucesso Um jogo Sensacional Pra você Poder até apresentar Pra pessoas Que não estão acostumadas A jogar jogos de tabuleiro Bem rapazes A gente vai ficando por aqui Se você é novo no canal Inscreva-se Curte e compartilha Pra ajudar a divulgação Beijo Forte abraço Até mais Tchau Tchau E eventual Tchau 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 E eventual